Na minha companhia na coluna Giro Business, Martim Jaco, que é o CEO da BR Property. Martim, fala-se muito em mobilidade urbana. Isolando a cidade de São Paulo como exemplo, as pessoas gastam em média 1 hora e 47 minutos no trânsito por dia. Bem, isso dito e falando de pós-pandemia, como se dará a relação entre a mobilidade urbana e os espaços de trabalho? Sérgio, a mobilidade é importantíssima e eu acho que com toda essa questão da pandemia ela ficou mais importante ainda e mais visível. Ou seja, as pessoas não podem perder duas horas de mobilidade ou de tempo dentro de um transporte público, de um carro, de um táxi, seja lá o método que ela usa para se locomover. O que a gente acha de muito interessante é que toda essa pandemia trouxe a flexibilidade, por exemplo, do home office. E se a gente consegue eliminar o trabalho das 9 às 6, que era o trabalho tradicional, entra as 9 e todo mundo sai às 6, esse é o grande perdedor, esse é o trabalho que morreu com a pandemia, na nossa opinião. A flexibilidade, por exemplo, home office, permite que as pessoas possam chegar em variados horários ao seu trabalho. Isso, naturalmente, já tira a pressão do transporte público, tira a pressão de trânsito nas ruas, então o tempo de commute, o tempo de transporte é menor e com veículos mais vazios. Além disso, os prédios têm que se preparar para receber multiforme de transporte, tem que ser, na verdade, um hub modal. Então, não só que cheguem com transporte público, tem que ter acesso de metrô e de ônibus, mas tem que ter também acesso para carros, para táxis, para, enfim, bicicletas, principalmente, para pedestres e toda a parte de patinete. Então, a mobilidade é importante, localização continua sendo cada vez mais importante nos edifícios. E essa questão, então, de tirar pressão no trânsito, a gente não precisar ter os mesmos horários de todo mundo, acho que é um grande vencedor, é um grande ganho que a gente teve com essa crise. Na minha companhia durante a semana, Martim Jaco, que é o CEO da BR Properties.